Fala nação celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, nesse domingão de atualizar sobre as últimas e principais informações do maior de Minas. Vamos lá nação, essa é a capa de mais um vídeo, bora tratar de um assunto importantíssimo, onde todos se interessam, porque eu não sei vocês, mas eu tô ansiosaço pra saber a escalação contra a equipe do Santos, os confronto do próximo domingo, aliás, da próxima quinta-feira, às 19h, vai ser o horário da partida. E aí nação, muitas coisas podem mudar até lá, a gente tá aí falando de quatro dias basicamente, todavia contudo, porém, no treino de ontem tivemos o primeiro esboço do que pode ser esse time titular agora com o Zé Ricardo, na era Zé Ricardo, após a saída do técnico Pepa, tá? Vou trazer pra vocês essa informação, vou repercutir aqui e quero saber de mais a sua opinião aí embaixo nos comentários. Antes de mais nada, eu já peço encarecidamente, deixa o like, se inscreva, comenta, dê mais e compartilha o nosso conteúdo. Vamos lá, nação Domingão, não vou enrolar vocês aqui não, o assunto é importante, todavia contudo, né, não vou prender vocês aqui 10 minutos, então bora acelerar aqui, ó. Seguinte, o Farley Meira, né, jornalista, também influenciador do Cruzeiro, trouxe essa informação aqui no seu Twitter, hoje de manhã, Domingão. Então, ele comentou o seguinte, ó, o que vocês acham desse time que treinou como titular ontem pelo Zé Ricardo, ontem e sábado, né, e ele traz informação hoje. E o time que ele coloca aí, o time que supostamente treinou aí como titular, teve esses jogadores na ação e tivemos novidades. Até aqui, a grande novidade seria o João Marcelo no lugar do Neres, o Lucas já perdeu espaço pro Neres. E aí, segundo, né, o que o Farley nos trouxe, no esboço do time, dos 11 ideais, o João seria o titular. Aí, a gente tem Fernando Henrique, Lucas Silva e Nicão no meio-campo, e uma trinca com Wesley, Arthur Gomes e Rafael Elias, que seria o cara ali mais da referência. De grandes novidades, João Marcelo, Fernando Henrique, que tomaria aí a vaga do Jussa, e a volta do Nicão como titular, tá? Ali, o Wesley, Rafael Elias, Arthur Gomes, já vinham ser o titular, um outro jogo pontualmente ali, mas o banco, por exemplo, no último jogo, com o Seabra, né, o Wesley foi banco. Então, a gente vê o Wesley jogando bastante ultimamente, mas pontualmente contra o Bragantino, com o Interino, o Wesley foi banco, né, por exemplo. Mas tá aí, nação, quero saber a sua opinião sobre esse esboço aí, cara. Vou dar a minha, tá? A linha defensiva, eu manteria o Neres com o Castan. A gente pode não gostar dos nomes tecnicamente, mas é fato que Cruzeiro tem uma defesa das melhores da competição, e não é achismo, não é opinião, é fato. Cruzeiro tá entre as quatro defesas que menos foram vazadas. O grande problema desse time é o gol. O grande problema do Cruzeiro nesse Brasileirão é a bola lá dentro da caixinha. E aí a gente tem, né, criado até em vários jogos, mas não tem convertido. Até o jogo que eu mencionei agora há pouco contra o Regimo Bragantino, o Felipe Machado perde o gol que vocês sabem que foi ridiculamente perdido por ele. Não deveria ter perdido. Mas, enfim. O Fernando Henrique, cara, eu tenho alguns poréns com o Jussa, mas o Cruzeiro não tem ninguém com essas características. E agora, sem o Pepa, pode ser que não precise. Então, vai depender muito do que o Zé tá treinando com essa rapaziada. É porque, se ele ver, enxergar que um jogador com as características do Jussa não é mais fundamental pro time, tudo bem. Agora, eu acho que fica um time com menos pegada, tá? Não gosto, tecnicamente, do Jussa, não é dos melhores jogadores, mas, pô, ele vinha fazendo papel tático, muito importante e é inegável. Aí também, como eu disse agora há pouco, não é nem opinião. É estatística, cara. Taticamente, é um jogador que vinha sendo importante pra esse sistema defensivo ser pouco vazado. E o Cruzeiro é um dos times que menos dá oportunidade pra adversário criar no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, nessa lista, é o quarto time que dá menos chances, né, pros adversários criarem oportunidades claras de gols. E é graças a um trabalho defensivo que passa não só pelos zagueiros laterais, mas também, por exemplo, por esse cara. Pelo cabeça de área e era o Jussa. Era o Richard e até o B.O. que deu com ele, aí vinha sendo o Jussa. Então, será que o Fernando consegue entregar isso? Não sei. Temos um porém zaço, que é o Nicão. Nicão, a gente sabe que ele pôde já entregar na carreira tecnicamente, mas atualmente é um jogador não tão confiável. Será que tá comendo a grama nos treinos? Pode ser. E de resto, rapaziada, o que importa aqui é esses caras ganharem confiança pra conseguir fazer gol. Não importa, de boa. Eu não me apego ao Elias, ao Rafael Elias, né, o papagaio. Ao Arthur Gomes, ao Matheus Vittal, ao Wesley. Eu não me apego a ninguém, ao Bruno Rodrigues. Eu quero que quem jogue consiga contribuir pra fazer gols, né? Porque é o que a gente precisa mais nesse momento. Depois ali, o Zé Ricardo vai achando o seu tridente favorito, né? Lembrando que logo, logo o Matheus Pereira volta e esse é titular incontestável. Mas tá aí, nação. Agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam? Deixa a sua opinião nos comentários. E se chegou até aqui, não esqueça do likezão. A partir daqui, eu só posso lhe desejar uma ótima continuação de domingo. Fiquem na paz, nosso senhor nação celeste. Até a próxima. Eu fui. Tchau!